O mês de abril deste ano foi o que registrou o maior número de casos de dengue em Pato Branco. Foram mais de 1.600 casos. Atualmente, esse número sofreu uma queda expressiva. Nesse período, nós estamos mantendo números baixos, porém, levando em consideração os próximos meses que começam a esquentar, a gente fica bem preocupado porque pode voltar, vai voltar, o grande número de casos confirmados. Então, por isso que, nesse momento, nós pedimos para que toda a população revise em seu domicílio a questão das calhas, de potes, esfreguem, limpe, porque o ovinho, até um ano e meio, pode ficar ali depositado no recipiente. Então, ele vai morrer como? Com a ação mecânica. Então, você precisa lá fazer a limpeza mesmo. E os cuidados que a gente já está habituado. E ao ter algum sintoma, febre, mal-estar, dor nas articulações, dor atrás dos olhos, manchas pela pele, procurem um atendimento médico. O município de Pato Branco conta com 43 agentes trabalhando interruptamente durante o verão e o inverno, na tentativa de conter a proliferação do mosquito da dengue. Neste ano, a vigilância sanitária deu início a um mutirão de limpeza nos bairros. Nossos agentes estão em campo orientando. Nós estamos trabalhando com o mutirão de limpeza, que também é ininterrupto. Cada bairro que será contemplado com esse mutirão de limpeza, eles são avisados com uma semana de antecedência para aquele bairro retirarem as coisas na frente da calçada, para que sejam retiradas pela prefeitura. Para Juliano, a população está mais participativa nas ações de combate ao mosquito da dengue, mas ainda é necessário que os cuidados continuem. A importância da diminuição de decorrências desse tipo de caso, dessa doença da dengue, depende muito da população, porque os agentes repassam nas residências a cada dois meses. Então é um dia que eles estão orientando. E fora esse momento que eles estão acompanhando, essa limpeza, vamos dizer assim, de cada estabelecimento, depende muito fora desse período a participação da população, e a população está correspondendo bem.